Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia e hoje nós vamos falar sobre Marte na Casa 5 ou Mangal em Putra Bhava e o que ocorre com essa combinação. O que é Marte? Marte representa energia, como você gosta de gastar sua energia, inteligência mecânica, agressividade, liberdade. Marte representa masculinidade, então a casa onde Marte se localiza, nós tendemos a associar aqueles temas com masculinidade. E o que é a Casa 5? A Casa 5 representa filhos, criatividades, romances, créditos kármicos de vidas passadas. Então o que acontece quando Marte vai para essa posição? No meu mapa ele vai estar representado pelas iniciais MA. Então isso indica uma pessoa que traz de vidas passadas créditos kármicos envolvendo os assuntos de Marte. Ela desempenhou com sabedoria esses temas, então ela volta nessa essa encarnação com Marte na Casa 5 indicando talentos notórios. Então essa pessoa tem talentos e uma expressão notória. Só que ela tem uma expressão muito a ver com as coisas que Marte representa, então muita facilidade em entender linguagem de máquinas. Marte pode ser uma pessoa boa em matemática, em engenharia, em informática, uma pessoa que é o estilo que conserta tudo e ela vê diversão em desempenhar essas coisas. Pode indicar também uma pessoa que tem facilidade em aprender qualquer luta. Então é uma pessoa que pode fazer vários tipos de artes marciais por hobbies e facilmente desempenhar aquilo. Mas só que se Marte for o regente da carreira, por exemplo, se você tiver escorpião ou Ares no meio do céu, indica que Marte é seu planeta de carreira. Então você pode transformar o hobby de fato numa carreira e trabalhar com carreiras a ver com coisas da Casa 5. Então com uma autoexpressão a ver com masculinidade. Um professor de educação física, um professor de artes marciais, só que voltado para crianças. Essas pessoas gostam de destinar energia com o público infantil, o público infanto-juvenil. Então pode ser pessoas que têm muita paixão em brincar com crianças. Então elas podem ser treinadoras de criança, estimular crianças obesas a emagrecerem, estimular crianças depressivas a lutarem pela vida. Crianças que têm algum problema ou trauma a serem melhores seres humanos. Então pode ser uma pessoa que é uma espécie de terapeuta motivacional para crianças. Você associa masculinidade com jogos. Então é uma pessoa que ela... Independente de você ser homem ou mulher, você gosta de se divertir com coisas que culturalmente são associadas com o sexo masculino. Então é comum homens com manga em Putra Bava jogarem jogos, games, muito a ver com lutas, artes marciais, counter-strike. Games que tenham a ver com guerra, de alguma forma. Eles acham isso divertido. E mulheres com arte na casa 5 tendem a associar, na verdade, a segurança, não tanto masculinidade, mas a segurança com romance, com estar em relacionamentos. Então isso indica alguém que entra de maneira muito impulsiva em relacionamentos. Então pode ser uma pessoa que, ora está num relacionamento, ora está solteira, aí daqui a algumas semanas está num relacionamento de novo, está solteira de novo. Então é uma pessoa sexualmente aventureira. E então ela se diverte com o sexo. O sexo é uma forma de diversão. Porque lembremos que mártir também tem a ver com a expressão da paixão. Indica que você vai ter um namorado, ou uma namorada que tem características muito marcianas. Então você acha atraente essas coisas. Então você pode namorar um rapaz que é das forças armadas, que é policial, que é bombeiro. Ou uma mulher que é, no caso, se você for um homem assistindo o vídeo, você pode namorar uma mulher que seja atleta, ou que seja uma professora de educação física. Uma pessoa que simplesmente ama esporte. São pessoas que gastam muito dinheiro com esportes, inclusive. Elas podem ter, inclusive, clubes de esporte. Porque mártir envia um aspecto para a casa 11 de oposição. Então elas podem se reunir em clubes com várias pessoas para jogar, para apostar. E então elas podem perder muito dinheiro com apostas. E não é recomendável, na verdade, você apostar de maneira muito abrupta. E isso indica também que você vai ter muitas brigas no namoro. Porque você vai namorar alguém que é bastante dominador, que tem uma personalidade inflexível. Então que vai tentar, eventualmente, dominar você, ou querer que você se comporte como ele ou como ela. Mas isso é bastante relativo. Se você tiver o ascendente em Ares ou Escorpião, indica que você vai tentar dominar a tua namorada. Agora, se o seu ascendente for Libra ou Touro, indica que é o seu parceiro que vai tentar dominar você em relacionamentos. Indica uma pessoa que é impulsiva em ter filhos. Porque você associa masculinidade com ter descendentes, com ter filhos. E mulheres associam segurança com serem mães. Então podem ser pessoas que podem ter filhos de maneira não planejada. Ter filhos de maneira acidental. Se Marte for um maléfico funcional para o mapa, se você tiver um ascendente em Virgem ou Gêmeos, que são reditos por Mercúrio. Isso indica uma gravidez de risco, ou mesmo aborto. Ou mesmo aborto espontâneo. Principalmente se Marte estiver debilitado em Câncer, na Casa 5, certamente pode indicar a perda de uma criança. Mas se Marte estiver em Signos de Fogo, isso indica que você vai ter um filho com muito vigor, com muita energia e com uma personalidade incontrolável. Pode acontecer de você ter o seu primeiro filho ser do sexo masculino. E ele, se for menino, ele vai ser um menino muito alfa, desde muito cedo. Agora, se for menina, ela vai ser uma menina muito alfa. Vai ser uma personalidade dominadora. Então, ela pode ser uma menina que gosta mais de fazer coisas de meninos, ter mais amigos homens. Tá certo? E quando o seu filho crescer, ele vai tentar dominar a sua relação com ele. Ele vai tentar te controlar financeiramente, te controlar emocionalmente. E querer que você se comporte mais em relação às expectativas dele. Então, precisa estabelecer muito bem hierarquias aqui. Porque Marte é um planeta que, na verdade, ele é militar. Então, ele funciona bem com hierarquias. Em saber quem é o pai, quem é o filho, quem tem controle das finanças e quem acata ordens. Então, é importante que, quando os seus filhos cheguem numa idade de autoafirmação, que você seja bastante pulso firme com eles, pra que eles não tentem te dominar. Em casos mais extremos, pode indicar brigas de confronto físico entre pai e filho. Em outras palavras, o seu filho crescer tanto, ficar tão forte, que ele te atacar fisicamente. Marte envia um aspecto para a casa 8, além da casa 11, que eu já falei, e para a casa 12. E isso vai contar uma outra história. Porque este aspecto de quadratura indica que você é uma pessoa que vai tentar proteger a família da sua esposa, do seu parceiro. Você vai tentar se dar muito bem com eles. Existe uma questão muito de honra atrelada com a relação com a família do cônjuge. Só que Marte, ele é um planeta turbulento, então ele pode gerar muitas brigas e discussões, desentendimentos com a família do cônjuge. Pode acontecer de haver um divórcio por causa disso. Simplesmente por esse aspecto. Mas, se você tiver um planeta que segura a integridade do casamento, por exemplo, um Saturno na casa 7, isso pode ser impedido. O aspecto que Marte envia para a casa 12 de Cuncúncio, ele tem muito a ver com a influência de transformação, a energia de Plutão. Então, isso é uma pessoa que tem muita criatividade na forma com que ela destrói inimigos ocultos. Então, é uma pessoa que tem uma inteligência racional muito perspicaz, um intelecto muito cortante para perceber e combater inimigos ocultos. De maneira geral, essa é considerada uma posição bastante positiva para Marte, porque a casa 5, mesmo que você não tenha o signo de Leão na casa 5, para alguém que tem ascendente em Ares, mas qualquer signo que você tenha aqui ainda vai ter aquele fantasminha do signo de Leão. E Marte tem uma relação muito amicíssima com o Sol e o Sol com Marte. Então, onde o Sol faz bem, Marte faz bem. Onde Marte faz bem, o Sol faz bem. Então, isso representa uma pessoa que pode ser muito sexy, inclusive, e que pode ser muito romântica na maneira com que ela administra relacionamentos. Homens com este Marte, principalmente se ele estiver domiciliado ou exaltado na casa 5, pode indicar um pouco de vaidade aqui. E uma pessoa que toma riscos de maneira desmedida. Então, se outras pessoas acham que esportes radicais causam medo, como pular de bang jump, pular de paraquedas, andar em alta velocidade, essas pessoas com manga em putra bava acham, na verdade, divertido esse tipo de coisa. Se outras pessoas estão se cagando de medo, se preocupando com as luz delas, elas estão se divertindo. Então, eventualmente, pode acontecer um acidente. Isso é um indicador de uma pessoa que pode se acidentar fazendo esportes radicais. Uma pessoa que pode se acidentar fazendo jogos. Isso indica também uma pessoa que tem um intelectual, um intelecto muito cortante. Então, ela pode assumir, muitas vezes, masculinidade com inteligência e com perspicácia. Então, é uma pessoa que pode ter opiniões muito fortes. Porque a casa 5, ela representa opiniões políticas. Além da nossa expressão de maneira geral, mas opiniões políticas. Então, essa pessoa pode ser muito inflexível nas opiniões políticas delas. E ela pode ter uma tendência a defender o lado dos homens em brigas políticas. Então, assim, se tem uma mulher processando um homem, eles tendem a olhar mais o lado do homem primeiro. Mas não significa que isso faz deles uma pessoa machista. Nada disso. Eles tendem a gostar de teatro e de expressão. Eles podem ter uma expressão muito rica. Podem gostar de danças. Mas uma expressão artística que ela possa expressar o lado mais masculino. Como, por exemplo, hip-hop, dança de rua. Eles podem gostar de cantores e de filmes de guerra, filmes de luta. De maneira geral, eu acredito que a única empecilho para o Marte na Casa 5 é você cortar algum padrão abusivo que vem passando da geração masculina. Porque Marte pode indicar também opressão. Então, pode existir algum padrão que ele é passado de pai para filho. E de filho para neto, no caso, né? De opressão. Que ele precisa ser quebrado. Então, se você foi maltratado na infância pelo seu pai e você tiver um filho, a probabilidade de você passar adiante esse comportamento de maltratar o seu filho é muito grande. Então, existe algum padrão cármico que você precisa cortar aqui, tá certo? Com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posso ver o vídeo acionou o dia todos os dias. E nos vemos na próxima. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho